O dedo dela é preto. Ô louco! Visão liquid paper. Caraca! Nossa, você é quase igual ao quarto dos X-Men. Parece, pelo menos. Caraca, Dragon Ball. Porra, mandou, hein? Aja andina até que tá. Opa, Sorcerer Supreme! É, foi o filme de terror, né? Ralf Bonner, não é o Mercúrio, porra. Os caras estão insistindo até agora que o maluco é o Mercúrio de X-Men, gente. Carra maneiro. Nossa, os comerciais mudando, né? Caraca, isso é muito Dragon Ball, cara. Tem que fazer a fusão, cara. Dragon Ball tem que fazer a fusão dos dois. Parece que ele tá furado, né? Ah, ele tá... Olha! A visão vai embora junto. Spirit, Billy e Tommy vão embora juntos. Nossa, o bagulho... Fudido. Caraca, tá virando igual o Dumbledore no Harry Potter 6, que ele usa lá o bagulho de Voldemort. O Crux. Nossa, vai virar Man of Steel. 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 Caramba, agora ela tem poder de visibilidade. Teletransport. O que é? Bonitinho os dois, né? Isso não ganha a energia do cheiro? Tarsi está voltando. Eu vou respirar. Cara, esse visão branco foi bem maneiro, né? Com esse olho azul, né? Gostei da boquinha que o Paul Bettany fez, né? Com a visão do mal, tá vendo? Eu mesmo. Legal. Ô, louco! Ah não, voltou a ficar azul. Mas aí ele mantém... Ele mantém o sentimento? Ele cria o sentimento de novo? Eu não entendi. Pode, pode. Deixa eu acessar a memória? Ó, o Mephisto aí, hein? O Maris vai agora ficar maluco. O Mephisto vai aparecer aí. Caraca, será que ela vai fazer... Vegeta, igual no... No Dragon Ball, que explode o Daburá com tanto poder? Está muito Dragon Ball esse episódio. Não Daburá, o Babdi. Ele explode o Babdi, né? Sinistro, né? Caraca, virou um farrapa. Igual um. Caraca. Intensão de terapia com o Dander Maximal. Ah, ela conjurou a runa. Então como é que ela aprendeu a fazer a runa? Será que ela vai aparecer com a roupa dela clássica dos quadrinhos? Não acredito. É isso aí mesmo. Caraca, maneiro. Pô, ficou bonita a roupa, não? Ficou. Ficou. Ficou bem maneiro. Nossa, olha a tiara como ficou bonita. Cara... Pô, esse traje ficou... Imagina a galera fazendo cosplay dessa roupa, cara. Ficou bem bonita. Caraca. Caraca. As duas roupas são bonitas, na verdade. Cada um... É, as anteriores, essa ficou legal também. Ah, a roupa da Agnes, você não é bonita. Não, é isso que eu falei. As duas... Eu pensei que era a brusa anterior da... Nossa, olha... Cara, ficou muito bonito. Aqui. Nossa, o cabelo ficou lindo. Vou deixar o outro lado, ou não é só você, Rafa? Você vive aqui. Será que ela vai deixar o bagulho só em falta da casa em si? Como é isso? Porra, mas ficou bonita com essa roupa, hein? Caraca. Será que vai acabar igual o final do A Inteligência Artificial, cara? Que ele sabe que vai acabar? Ai. É uma parada meio Blade Runner isso aí, cara. Não... Ser artificial... Caraca. Caraca. Cadê a roupa que não fez um sonho, né? Olha o medo pelos mutantes aí chegando, tá vendo? Todo mundo lembra o que ela fez. Olha o medo dos mutantes chegando aí. Olha o X-Men chegando aí, rapá. Nossa, ela deu um capuzinho, viu? Ah, legal, hein? Ficou igual de bruxa mesmo, né? Ah, não vai se capturar do porquê, né? Ser trouxa assim? Lógico. Acabou. Ah! Prova. Cara, sendo a bruxinha tem que ser o Doutor Estranho. Ou, na verdade, o Doutor Estranho 2 é ela indo procurar ele pra tentar entender tudo o que aconteceu. E o Visão Branco sumiu, né? Isso que eu ia falar. O Visão Branco sumiu. Mas ele descobriu a consciência. Ele vai tentar, sei lá, se descobrir, né? E ele ficou com a memória do outro visão. Ele ficou com a memória do outro visão. Não, e a teoria de que eles iam se fundir... A visão do Westview era o espírito. E o Visão... E aquele era o corpo, entendeu? Ele ia fazer a visão preta. A visão do Arthur. Aí ia ser Zack Snyder. Ah, óbvio. Óbvio, os Crows. Na base dos Crows lá em cima. Não entendi nada. Ué, lembra da base dos Crows no final do Homem-Aranha? Não, eu só sei que são os... Então, eu fui enviada por um amigo da sua mãe, que era o Talos. Lembra do filme da Capitão Marvel? Eu não lembro mais. Então tem que ver o filme da Capitão Marvel. Lembra não que ela ajuda o cara a recuperar a família, a casa, a Capitão Marvel? Não. Lembra não? Tá. Ele tinha uma mulher, tinha uma filhinha. Ele brinca com a Monica na pequena. Ok. É, e aí ele provavelmente tá lá naquela base que o Nick Fury tava. Hum. Eu acho que ainda vai ter mais uma cena pós-cratch. Ok. Eu acho que ainda tem mais uma cena pós-cratch. Só tirar quando acabar. Até a última cena. Até o último frame. Até voltar pra tela do menu do Disney Plus. O que que eu disse, porra? Nossa, o Lago Alcalde do X-Men 3. Ou vai mostrar pra mim a visão branca, né? O que que ele tá fazendo. É. Nossa, esse foi um drone... Um shot de drone bonito, hein? Pô, que shot bacana, né? Ela pegou o livro, será? Olha aí... Ela prendendo igual o Doutor Estranho no filme. Eu vi alguém atacou ela. Não, mas eu falo... Não, e aí fez um... Viu, não? Fez um... Ó aqui, ó. Ó, volta aqui. Não, mama, ou seja, o Billy e o Tom ainda tão vivos. Igual como é que é no quadrinho. Ó, 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 ó lá. Ó, vem um... Ou ela faz o negócio. É, ela faz. Uh! Ok, ninguém... A gente não apareceu o Doutor Estranho como a gente achava que ia aparecer. Não se teve fusão de visão como a gente achava que ia acontecer. Não teve nada de mefisto como a gente achava que ia acontecer. Ou seja, mas essa é a melhor coisa. Não tem que ter a expectativa, né? Tem que ser subido. O objetivo não é acertar a expectativa. O objetivo é fazer... Ou melhor. O objetivo não é acertar a teoria. E sim teorizar. Cara, eu achei muito bacana esse final do WandaVision. Primeiras impressões aqui, então. Acho que eles conseguiram misturar a coisa do massa véio. A coisa da porradaria. A coisa da... Loucura de herói e de quadrinho. E botar a galera ali se degladiando com poderes. E uma coisa bem... Louca mesmo. E bem quadrinho, sabe? Que eu acho que foi legal pra caramba. Não só do Visão contra Visão. Bem Dragon Ball, como eu falei. Mas da Wanda com a Agnes foi bem bacana também. Eu acho que fica aquele pouco de gosto. Ah, pô. Será que ela venceu muito fácil a Agnes? Agnes, mas pô. Durou mais da metade do episódio dessa porradaria. Então, pelo menos a conclusão foi interessante. Ela usou ali a runa da própria Agnes. Da própria Agatha. E aprisionou ela, né? Tanto que nem mostrou o que aconteceu. Não mostrou o que aconteceu com a Agatha ali no final. Então... Onde que ela tá, sabe? É legal que esse episódio ele deixou esse monte de ponta solta, né? Monica Rambeau pro Capitão Marvel 2 ou... Que na verdade o que acontece é que a Monica Rambeau pode ramificar pro Invasão Secreta. Pode ramificar pro Capitão Marvel 2. Pode ramificar uma porrada de coisa, né? Então... Não teve nada que a gente especulava aí que poderia ser a coisa do Quarteto Fantástico que eu gostaria de ter visto. Mas... Não foi dessa vez. A gente vai ter que esperar aí. Mas... A... Deixou essa ponta. A ponta pro Doutor Estranho. Não pode não aparecer o Doutor Estranho, mas você vê que ela tá fazendo ali, né? Exatamente o que lá o Stephen Strange faz no... Doutor Estranho quando ele tá lendo os livros lá no mundo, né? Naquela consciência planastral dele. Então eu não duvido nada que no Doutor Estranho vai ser ela procurando o Stephen Strange. Tipo assim, mano, me ensina que meus filhos estão presos em algum lugar e eu preciso de alguém pra resgatar essa galera. De repente pode ser isso, entendeu? Mas eu acho que esse episódio foi legal porque ele misturou essa coisa do Massa V, coisa quadrinho, com coração, cara. Foi cheio de coração e eu acho que... Esse foi o mais bacana dessa série de não deixar... Não esquecer isso, entendeu? Não ficar só na coisa do herói e tal. E realmente trazer significado, trazer temas e trazer... É legal, entendeu? É bonito. Eu acho que essa coisa do... do visão, essa coisa da Blade Runner, essa coisa dele querer saber quem é o eu e ele ficar surpreso ali de ele ter chorado pela primeira vez, sabe? Ele ter começado a chorar. Acho que é uma coisa tão pequena e tão bonita, sabe? Tão cheio de significado, assim. E a coisa dele desaparecendo e tudo desaparecendo junto. Esse final me lembrou muito o final do AI, Inteligência Artificial, que era... Ele tem aquele último dia com a mãe dele, ele sabe que tudo vai acabar, então foi legal. Tipo, ah, vamos voltar para casa, vamos botar as crianças para dormir e vamos nos despedir pela última vez. Então, quantas chances a gente tem de dar tchau ou se despedir de qualquer coisa. E foi bonito porque a Wanda teve, né? Ela não sabia que o Visão Branco, o que tinha acontecido com ele, que o Finn levou. E nem sabia que, obviamente, ia acontecer isso com o Billy e o Tommy no final. Então, olha... Foi muito bonito. Foi muito bonito o final da série. Acho que quem estava aí esperando o grande evento mundial e queria que as teorias fossem comprovadas pode ficar frustrado, mas eu não fiquei. Porque, mais uma vez, acho que a série trouxe significado. Foi coesa com ela mesmo, foi coesa com toda a temporada. E a primeira série aí do MCU, cara, começou com um grande pé direito. Acho que se tem uma coisa que... Pelo menos essa coisa de ter esses adiamentos que aconteceu por conta de pandemia, a gente tem esse primeiro passo na nova fase da Marvel, sendo o WandaVision, uma série que está falando sobre luto, está falando sobre remorso, está falando sobre dor, sabe? Acho que ele conversa muito mais do que a gente viu no final do Vingadores Ultimato do que o Homem-Aranha Longe de Casa, que você sabe que eu não sou fã daquele filme. Então, acho que essa série é perfeita para ser o primeiro passo, entendeu? E acho que para um primeiro aí projeto do MCU, olha, os caras esculacharam e eu fico totalmente comprado o que é que eles vão fazer em breve. Enfim, gente, isso é só as primeiras impressões, só um react e vai ter meu review completo aqui do episódio 9 e o review completo também da... Não, eu não ia falar a primeira temporada de WandaVision, mas não. De WandaVision, porque eu não tenho a segunda temporada. Esse traje... Estou apaixonado pela Elizabeth Jones que esse traje. Que mulher... Que mulher maravilhosa!